Bem, ter melhores condições de vida no local de trabalho. Isso sim me fez entrar na luta e estou. Passei pela diretoria de assalariado, passei pela diretoria de finanças e hoje estou aqui. Tenta a honra de ser empossada como presidente. Mas dizer que essa presidência não vai ser de gabinete não. Essa presidência é do campo. Para mim saber como é que o trabalhador está, eu tenho que ir lá ver como é que ele está. Se ele está com EPI, se ele está sendo tratado bem, como é que está sendo cumprida as negociações coletivas. A CCT é para isso. E dizer que esse mandato não é um mandato nosso, aqui da diretoria não. É um mandato dos trabalhadores, porque nós vamos trabalhar.